Olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos para mais um gameplay aqui um novo jogo dessa vez aqui é o Tiff Puzzle um joguinho aí onde você assume o papel de um ladrão você tem que roubar as coisas aí dos outros aí não façam isso na vida real tá pessoal só no jogo então vamos lá bom aparentemente aqui acho que eu vou esticar a mão aqui para pegar a bolsa aqui beleza essa é a primeira o primeiro nível né primeira fase vamos ver então vamos para a próxima aqui tem que segurar aqui né tocar na tela segurar e mover para o objeto que você está tentando roubar vamos lá a segunda fase passada vamos ver aqui vamos lá aqui a gente vai ter que pegar a ixi deu ruim esse aqui deu ruim vamos lá de novo eu imagino que vai ser pelo hidrante aqui é isso mesmo vamos lá vamos para o próximo lembrando pessoal que vocês quiserem jogar o jogo é gratuito na Play Store basta digitar aí Tiff Puzzle o nome do jogo vai estar aí na no título do vídeo beleza vamos colocar para facilitar para vocês e agora que a próxima coisa a gente vai ter que roubar esse esse saco de ouro aqui vamos lá passar aqui ó é ladrão roubando ladrão aqui ladrão que roubou ladrão tem 100 anos de perdão vamos lá vamos lá então agora que a gente vai ter que pegar a pérola e aí a gente tem um caranguejo ali por ali então eu imagino que a gente vai ter que desviar dele eu acho bom foi fácil bem tranquilo as primeiras fases são bem tranquilo de passar né e vamos ver acho que agora vou ter que pegar a chave aí vamos lá opa casalzinho ali namorando com anelzinho de diamante do lado deixa com a gente eita deu ruim deu ruim vamos voltar aqui acho que a gente tem que passar isso aqui agora foi certo vamos ver temos que pegar aqui o baú não acho que aqui se eu passar por ali acho que vai e aí vamos lá e deixamos aqui mostra o anúncio para comprar o jogo não queremos comprar por enquanto agora a gente vai ter que pegar carne né acho que vai ter que pegar aqui ó deu ruim vamos de novo seca por trás da bola ali vamos ver se aqui é tá aparecendo isso mesmo tá quente a carne de novo de novo pá agora tem que tá dificultando o negócio agora temos aqui uma uma serra elétrica aqui não que não vai dar vamos ver agora foi vamos lá e agora tem um choque ali eu acho que é por trás da bola hein é isso mesmo o que que eu tenho que roubar aqui acho que é o peixe né é o peixe mesmo pelo jeito beleza vamos lá diamante né opa tem um um raio laser aqui isso aqui é aqui vamos ver beleza aqui mesmo ó o guardinha ele não gostou não hein não gostou da gente ter roubado aquilo vamos ver agora agora a gente tem que roubar o bolo tem uma uma bola aqui atrapalhando a gente beleza mas deu tudo certo continuando então é agora tem alguns obstáculos agora a gente tem que ser rápido aqui vamos lá e agora deixa eu ver aqui ah tá vamos ter que pegar o carrinho espera a bolinha passar beleza aí as fases elas são bem curtinhas são bem tranquilas né vamos ver agora a gente vai ter que pegar o casaco eu acho que a gente vai ter que passar aqui por cima né não não é isso é isso mesmo é tem que esperar a fumaça aparecer primeiro eu achei que tinha que ser o contrário vamos lá agora ali só que a porta acho que agora é a porta né que a gente vai ter que é é era isso mesmo tinha que abrir a porta ali pro zumbi vamos ver aqui agora a gente tem que pegar aqui um outro saco de ouro eu acho que vai ter que ser aqui por cima ae é é o cachorro não não conseguiu impedir a gente vamos lá então a última então pessoal pra gente fechar o vídeo vamos lá agora é o bolo né deixa eu ver aqui ixi deu ruim vamos de novo por aqui não é essa aqui é aqui por baixo vamos ver aqui ah certinho hein certinho certinho basta digitar aí tiff puzzle o nome do jogo está no título tá pessoal é isso aí então vamos ficando por aqui até o próximo tiff